Finalmente chegou a hora de ver ele, o Hidromel. Será que ficou bom? Será que ficou ruim? Será que eu vou morrer de experimentar esse negócio? Eu espero que não. Faz um ano que eu comecei essa jornada, um pouco mais, na real. Vendo aqui esse vídeo do pote que virou vários memes do Twitter. Foi feito em outubro, 6 de outubro de 2021. Faz um ano e dois meses que eu comecei esse Hidromel. Cara, ele era bem nojentão, né? Ficava num pote mesmo. Daí, o que eu fiz durante esse tempo? Basicamente, deixei naquele pote por uns 6 meses, vamos dizer assim. Um pouco menos até. Depois eu passei pra essa garrafa. Mas eu não coloquei ela na geladeira ainda. Você vê que ela tá toda suada, porque agora ela tá na geladeira. Mas naquela época, eu deixei a garrafa fora com uma rolha que deixava o ar sair, mas não deixava o ar entrar. E as moscas ficavam tentando entrar porque saía um gosto docinho, né? E elas eram atraídas. Um gosto de podre e elas eram atraídas. Ficou nisso por mais ou menos, tipo, 6 meses mais aí. Um pouco mais até dele fermentando dentro dessa garrafa. Depois eu fechei e pensei, mano, já parou de fazer bolha, parou de fermentar. Agora, se eu deixar fora, capaz que estrague, né? Eu não sei se é que nem vinho, que pode ficar fora um tempão. Então, o que eu fiz, eu taquei pra geladeira. E já tá na geladeira há alguns meses aí. Se ver de perto, hum, acho que não vai dar pra mostrar direito, mas... Tá vendo que tem umas coisas boiando? Então, tem isso, né? Esses pedacículos de podridão. E se a gente pegar e olhar o fundo da garrafa, mano... É que fica mais nojento vendo aqui do que na câmera. Mas, ó, tá vendo que tem um pedaço sólido no fundo da garrafa? Isso é basicamente todo o material de levedura que eu coloquei que tem que cair pra algum lugar. Ele não vai misturar com o negócio, a gente nem quer que misture. Só que, o que me deixa um pouco mais calmo é que eu já bebi alguns vinhos, principalmente vinho tinto. Que quando você olha no fundo da garrafa, tem essa borra aqui. Talvez não tanto quanto esse hidromel. Mas é comum de acontecer isso e é, tipo, aceitável, tá ligado? Vamos fazer o teste do cheiro primeiro. Deixa eu ver como é que tá o cheiro dessa desgraça aqui. Tipo assim... O cheiro... É bom. É ruim? Não. Não é ruim. Não tem cheiro de podre. Tem um cheiro entre um, assim, de um vinho branco, um pouco vinagrado. Talvez tenha apodrecido. Essa é uma parada do vinho, tá ligado? Se ele tiver podre, eu vou beber vinagre. Ok. Não é vinagre de hidromel. Tem cheiro de vinho branco. Tipo, eu tomei um vinho branco ontem. E o cheiro tá bem parecido com o que era desse vinho. Vamos fazer o teste. Eu até peguei uma taça aqui, mano. Teste de colocar. A primeira vez que eu coloquei esse vinho, ele fez um monte de bolinha. Tipo, ele é meio frisante. Quero ver se vai acontecer isso. Esse vinho não, esse hidromel, né? Quero ver se vai acontecer isso, porque eu acho que essa é a ideia. Isso é meio frisante. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar o meu dedo da frente. Que é pra gente ver. 3, 2, 1, foi. Hum. Ele tem umas certas bolinhas e ele tá frisando. Não tanto quanto... Nossa, minha cara tá muito estranha aqui, né? Não tanto quanto a primeira vez que eu coloquei ele depois de ter aberto. Por quê? Quando você deixa com uma rolha, sem abrir, ele vai formando gás, formando gás. Daí quando você abre e coloca, é como se fosse tipo um refrigerante mesmo. Essa rolha dessa garrafa não era tão boa pra isso. Então, tipo, ela não segurava o gás e tal. E como eu falei, eu abria várias vezes pra ver se realmente tava podre, se não tava. Como é que toma vinho, né? Os caras fazem um negócio assim. Hum. Cara, tem um puta cheiro de álcool. E são 9h40 da manhã. Você vê a vida de um alcoólatra como é, né, velho? Hora de experimentar. Finalmente chegou. Tô com um pouco de medo. Vamos lá. Mano. Estranho. Eu não sei se eu gostei, não. Tipo assim, tem gosto de mel. Dá pra sentir o gosto de mel. Ele tem uma parada que ele é muito... Vou até beber um pouco de água aqui. Não, vou deixar o gosto na boca pra descrever. Ele é muito seco. Tipo assim, ele amarrou pra caralho a língua. E eu odeio isso de vinho. Eu gosto de vinho mais doce, assim. Que você não sente a segurança. Tem gente que gosta disso. O primeiro gosto que vem é um gosto de mel, sim. Mas é um gosto bem forte de fermento também. Tipo, como se fosse fermento de pão mesmo. Talvez porque eu usei fermento, né? Faz sentido. Bem alcoólico. Cara, é que eu não consigo medir aqui. Mas vamos dizer que deve ter, assim, uns... Só de eu sentir no palato, deve ter uns 13 a 15% de álcool. Tipo, vou jogar fora, assim. Já digo. Eu não gostei. E eu não tomaria inteiro, tá ligado? Foi um sucesso a experiência? Cara, eu não sei. Eu tentei pedir um... Uns caras vieram me oferecer um hidromel de uma marca boa lá. Eu falei, pô, manda na minha casa. Dei o meu endereço, tudo. E nunca chegou esse hidromel. Hoje podia ter sido o dia perfeito pra fazer uma propaganda dos caras. Agora, então. Eu devia ter um hidromel bom pra testar junto. Eu já bebi, vamos dizer, uma ou duas vezes na vida. Uma vez eu não gostei tanto. Outra vez que eu bebi eu achei bem da hora, talvez. Eu sei que existe técnica de você pegar o hidromel depois de pronto e colocar mais mel dentro. Porque... E tampar. Porque ele vai fermentar mais um pouco. Vai ficar mega mais doce. E vai sair mais bolinha quando você colocar, né? Agora, se eu fizer isso com esse, vai salvar? Eu acho que não. Eu acho que ele fermentou demais. Eu acho que eu não acertei tanto nos processos, tá ligado? Podre ele não tá. Podre ele não tá. Dá pra sentir com clareza que no gosto tá ok. Ele só parece um vinho ruim, tá ligado? Basicamente é isso. Ele parece o pior vinho que você consegue comprar. Não. Os piores vinhos do supermercado são bons. Que é tipo sangue de boi, jurupinga, que é vinho, tá? São bebidas muito boas, muito gostosas. Porque é só açúcar. Mas aquele vinho de tipo 20, 30 reais, esse sim, é o vinho ruim. E é feito por uma marca que faz de qualquer jeito. Usa os piores ingredientes. Sei lá, mano. Os piores processos. E meio que foi isso que eu fiz. Eu usei os piores ingredientes. Eu não sabia o que usar, né? Eu usei um mel. Foda-se. Tinha aí. Uma levedura X, que eu achei num site X também. Parecia uma levedura boa. Uma levedura que se usa. O pessoal da comunidade de fazer vinho usa bastante, né? O meu processo de fermentação foi no foda-se também. Muita gente falava pra não ferver. Eu fervi, porque isso tira um pouco do gosto do mel. Apesar que eu achei que o gosto do mel ficou sim. Mas amargou. Então eu fiz tudo errado, velho. O que mais que eu poderia ter feito? Eu não precisava ter fervido. Eu podia ter usado um material mais próprio pra coisa, né? Usar aquele potezão bizarro. Eu deixei muito tempo fora, talvez. Acho que fermentou tempo demais. Eu podia ter colocado na geladeira. Quando eu tava com, tipo, dois, três meses de fermentação. Eu acho que eu fui deixando muito tempo lá. Foi fermentando demais. Por isso que tá, mano, mega alcoólico pra caralho, tá ligado? Tá até, tipo, meio cachaça o negócio, tá ligado? Essa levedura que eu peguei, ela aguentou bastante esse álcool, velho. Vou te falar. Porque o cheiro já tá de álcool. Tá ligado? Aquele cheirinho... Quem já passou mal, né? Quem já ficou de ressaca na vida, tá ligado? Quando você pega no outro dia e cheira uma cachaça. Depois que você faz isso várias vezes na vida. Não importa o dia. Se você cheirar uma cachaça, uma coisa com álcool. Você já faz, tipo, o seu corpo fazendo... Ele lembra de todas as vezes que tu passou mal. E não por isso que você deixa de beber, né? Então, isso aqui, basicamente, tá com esse cheiro. A cor tá bonita, vendo aqui, vai? Tá, tipo, uma cor de vinho branco. É, mano, porra, meio vinagrado mesmo. Sei lá, velho. Acho que eu vacilei no deixar ele passar um pouco aí na fermentação. Talvez na próxima eu acertaria, mas não sei. Eu tenho que experimentar primeiro um hidromel de verdade. Pra ver se realmente eu gosto disso. Porque eu não gosto de vinho tinto, tá ligado? E vinho branco, eu também não gosto tanto do gosto. Mas é a única bebida que não me faz mal. Mas não sou 100% assim, fã do gosto. É tipo assim, as primeiras goladas são meio merda. Mas depois tu se acostuma, tu vai. Talvez o hidromel seja isso. É porque também, como eu falei, né? São 9h30 da manhã, eu tô tomando um bagulho aqui. Talvez se fosse numa festa à noite e me dessem isso. Eu ia falar, ah, vamos aí. É o que temos. Mó gostão de álcool vai servir pra alguma coisa, né? Mas é isso, mano. Esse foi o destino do hidromel. Sei lá. Você que acompanhou aí o processo todo, reveja os outros vídeos e me diga. O que eu fiz de errado na sua opinião, você aí hidromeleiro? Eu sei que se entrar no vídeo vai ter um monte de coisa de gente dando pitaco. E daí no próprio pitaco que a pessoa dá, chega um outro suposto hidromeleiro embaixo falando assim. Não, porque eu já fiz desse outro jeito e deu certo também. Então, mano, parece que qualquer coisa dá certo pra fazer essa porra dessa bebida. Também porque elas são três ingredientes. Água, mel, levedura. Né? Só isso, literalmente. Mano, eu acho que ele devia ter fermentado tipo um mês, talvez no máximo. Assim, quando ele tava mega soltando bolha. Devia ser quando eu devia ter botado na geladeira, né? Lição aprendida. Vivendo e aprendendo. Mas é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. O pessoal que me encheu o saco pra eu mostrar o hidromeleiro. Agora tá mostrado. Vou lá tacar ele na pia, porque isso aí não vai mais ficar aqui. Já tá comprovado que ficou meio bosta. E é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aventura e até mais. Tchau.